vocês estão tá de boas eu tô de boas então seja muito bem-vindo a o fute fute vlogs então gente eu vou fazer minha experiência tava conversando com minha amiga do canal do youtube vida de alice então é a primeira música minha tinha muito bem-vindo no meu playlist primeira música minha é vai vai perereca velho vai para as mamas do nube que eu vou levar essa breve ela vai ser papapá papapá na terra dela vai vai perereca vem vem perereca vai vai perereca papapá na tecadela vai vai perereca vem vem perereca vai vai perereca na tecadela foi treta aqui na favela e tá pronta pra ser cobrada comprei um arsenal de festa um arsenal de bala agora toma pai ó toma toma rajada agora toma pai toma toma rajada agora toma 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 rajada e segunda música vai ser vai chuca não é hoje eu vou para a gaiola hoje hoje no baile da penha o que vai rolar só putaria pra essas meninas dançar os amigos já tão cada um com a sua missão faz um lança que eu já tô com meu copão na mão hoje eu vou para na gaiola fica de marola senta pro chefinho do jeitinho que ele gosta vai ficar chapado e vai voltar depois das horas toma 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 só gostoso hoje eu vou para na gaiola fica de mara esse foi o vídeo espero que vocês gostem e aí que se inscreva clique no sininho da notificação e falou não